Mas pessoal, respondendo dúvidas aí, pergunta que se coloca bastante nas nossas redes aí, qual é o preço de um canário da terra? Pois bem, um criatório comercial que é o único que pode vender com nota fiscal, criatórios comerciais autorizados pelo Ibama, qual é o preço que eles cobram por um canário da terra? Pois bem, as minhas pesquisas apontaram o seguinte, tu vai achar filhotes de canário da terra com nota fiscal de mil a quatro mil reais. É o preço médio que se pede por um filhote de canário da terra. Não são os filhotes que eu estou mostrando aqui, não são os canários que eu crio, são canários de criatórios comerciais que têm um custo elevado, já que eles têm uma empresa, eles são empresas especializadas em reprodução de pássaros, autorizados pelo Ibama, vão fazer a venda com nota fiscal, a nota fiscal vai gerar uma série de impostos, eles têm custos de produção que são muito maiores que um criatório amador, começar pela estrutura, a estrutura é cheia de pré-requisitos, é uma dificuldade para se tornar comercial. Muitos amadores gostariam de ser criatórios comerciais e não são por falta do dinheiro inicial para o investimento e principalmente pela demora, as licenças demoram muito. Tem gente, inclusive, que tem o dinheiro e a disposição de bancar um criatório comercial e não o faz, que sabe que vai ficar anos na fila e não vai conseguir. Por isso, por isso, há uma grande demanda que não é atendida e que faz com que o preço do canário da terra se torne valores próximos ao que eu falei para vocês aí, de mil a quatro mil reais, podendo ser mais, se não se tratar de um canário filhote, sim, um canário adulto, um canário mais maduro. Então, você vai conseguir comprar um canário da terra em criatórios comerciais a partir de mil reais, podendo desembolsar até quatro mil reais. Isso a gente falando sem transporte, isso a gente falando em 2023. Futuramente, se você estiver vendo esse vídeo, provavelmente os valores serão maiores. Então, saiba, quero um canário da terra, tenho um sonho de ter um canário da terra. Quero um canário da terra com nota fiscal sem precisar me registrar nesse espaço, onde apenas com a nota fiscal eu posso ter ele na minha casa, porém sem poder reproduzir. Saiba que você vai fazer isso gastando entre mil a quatro mil reais, hoje, em 2023. Sabe, meus queridos, é caro? É barato? Lembrando que os criatórios comerciais, geralmente e normalmente, eles não criam canários da terra simples. Eles criam alta genética. Eles criam canários da terra selecionados. Ou para a mutação, ou para a fibra. Que, no caso, a fibra nada mais é do que esses dois canários que estão demonstrando. Um de frente para o outro, cantando. Como aquele lá também está demonstrando. É um canário que está vendo o outro e está cantando. Isso não é qualquer canário que você vai chegar nesse ponto e conseguir fazer isso. Sabe, meus queridos? Então, está aí a pergunta respondida. Uma pergunta que se coloca bastante no nosso privado, nas nossas redes sociais. E está aí. Quanto custa um canário da terra? Entre mil e quatro mil reais. Espero ter ajudado os amigos, tirado essa dúvida. E vamos para a próxima. Grande abraço a todos. Tchau.